Maquio, 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 véi! Porra, eu não aguento mais, meu irmão! Tô preso, rapá! Eu não quero sair, me divertir, véi! Bebê! Eu nunca peguei! Pode ir pra aqui preso, meu irmão! Eu sou delinquente, eu sou rico, eu sou caçoto, meu irmão! Quem tá preso é vaca, bum! Eu sou rico, papá, vai pra tron... Pô, meu irmão! Quarentena é essa, demorada, véi! Falta quanto tempo pra dar quarenta, meu irmão? Se já tem vinte, porra, faltar quarenta, eu não consigo, véi! Muito tempo, meu irmão! Tem um tempinho de água, não pega em pó de ninguém, meu brother! Meus amigos que tá bebendo, véi! Oi! Maquio, vinho, vinho, cadê vocês? Porra, não vejo mais ninguém! Ô, ô, Maquio, véi, hein! Na moral, véi, não é sendo invasivo, meu irmão! Mas chama o novinho pra ficar quente conversando comigo, véi! Eu pegar no pó de saca! Culpa de cerveja, meu irmão, tô de cara, Maquio! Você não vai ficar doente, não! Quem não vai ficar doente sou eu, rapaz! Vai no Petroligar, meu irmão! Sou gerente, rapaz! Eu tô ensinando o Petrobaix, rapaz! Vai botar aqui o que eu não amarrá-lo, meu irmão! Vai lá, sussaca! Porraquinho, véi! Falta quantos dias pra deixar a quarentena acabar, véi! Não aguento mais, quero beber, véi! Quero beber! Fofoqueira! Qual é o problema? Pô, fofoqueira! A senhora é de risco, meu rapaz! Fica em casa, sua sacana! Eu tô ficando em casa, meu irmão! Fica em casa, rapaz! A senhora é de risco, meu rapaz! Vou dar problema, meu irmão! Eu tô sobeio! Eu tô sabendo! Quero que o que era, senhora! A senhora é de risco, eu tô ficando em casa! Se quiser, quer que eu compre pra senhora? Você que eu tô incluído, eu tô vendo em meu alvo! Você fez aquela barulha? Aqui, já que, fofoqueira? Já comprou pão? Não! Vou, vou, vou comprar essa porra pra você agora, sacana! Fica em casa, rapaz! Só, quer, 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 quer se deitar, meu irmão! Fica em casa, véi! Quer que eu compre goiabada? Quero! Queijo coalho? Também! Vou comprar essa porra, vou sair, rapaz! Fica em casa, sua sacana de risco, rapaz! Porra, meu irmão! E o cara, véi! Não precisa também ficar, o tempo todo trancado, véi! Aqui, véi! O Alquim, meu irmão! Eu passo minha mão, faço a massagem, você! Só assim, ó! Chamando pro calabouço! Por que a gente não faz ficar todos aqui jogando dominó, sacana? Dominó, véi! Porra, eu não peguei na parte, porra, velho! Eu tava brincando, eu falei, meu irmão, a cadeira... Desgraça de coronavírus, rapaz! Porra, porra, quem foi, véi? Que contou isso, véi? Porra, distorceu, a história distorceu! Porra, véi! Ele pegou a sua mesa, véi! Eu falei, filho! Não pegue na mesa, véi! Que a mesa tá possuída pela desgraça! E ele falando... Não! Aí eu falei, pô, vou ter que passar o alquinho em você! Peguei o alquinho, véi! Fui passando nele... Aí fui descendo a mãozinha, véi! Só acariciando, na gratidão, véi! Na perfeição, meu irmão! Chamando ele de meu lindo, véi! Só esfregando assim, pra cuidar dele, véi! Aí ele... Oxe! Você pegou aí meu pau! Eu falei, meu irmão, que eu peguei esse pau? Não, meu irmão! Eu tô passando um álcool aqui, porra, você não... Não sei lá, na imunidade aí! Não que você pegou! Eu falei, porra, meu irmão, me deu uma caceta, pá! Aí eu, porra, fui pra casa... Passando gelo e álcool aqui na boca, meu irmão! Que ele tocou em mim! Isso desgraçado! Venha, bato no peito! Bato no peito! Falei, eu dou o chicote, rapaz! Meu irmão, eu já fui... Já me aprendi no calcete, rapaz! Hein? Já trabalhei com poucos combustíveis... Vou botar co-co-co-na-marralda, bilabon! Eu sou praeiro, rapaz! Vim de co-co-da-praça, sacana! Respeitar, rapaz! Passar por mim, dê a bença, rapaz! Dê a bença e faz assim, ó! Pra mim, meu irmão! Que eu sou vivido, meu irmão! Eu sou sujeito homem, eu sou gente grande! Eu já cutuquei cobra com vala curta! Já peguei em cobra com a mão curta, com a vala curta! Única coisa que mudou foi que eu já peguei em cobra, sem gel! Hoje eu pego com gel, sacana! Brincadeira! Brincando, sacana! Vim, rapaz! Vim, rapaz! Já fui seringueiro, meu irmão! Já tirei leite do pau, seu sacana! A brincadeira, meu sacana! Pô, meu irmão! Aí vem que se conversa, seu sacana! Meu irmão, já fui seringueiro, rapaz! Eu já tirei leite de pau, seu sacana! Na brincadeira, meu irmão! Na emoção, na qualidade, meu irmão! Só gratidão! Tchau, tchau!